Música Governo se instala tão subestação elétrica e área com morro, onde evita a remata e bebeik. Luz e programa me depresa este ano, Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal-Hatete, a eletricidade e a capital dele continuam a matar, também a subestação elétrica e a reserva não é que o nosso falhanço tem que matar totalmente. Também Marçal afirma que há tempo para que se instala tão subestação e a área com morro, não é que ele oferece energia elétrica para a comunidade de Sira, quando a subestação elétrica é tão falhanço. Música Música Além dele, a comunidade de Sira, Mós, dá do fio para trafo e leu capacidade onde estraga equipamentos balum. O problema é o arremate também, e também o trafo seria de laranja. Cada trafo, ele tem 200, 250 famílias. Mós, agora, o trafo, ele é versado 300, versado 400. Também o trafo, ele é quando manas, na feira, na feira, na feira, na feira, na feira, na feira. Música 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 Música